Vai começar mais um vlog no canal! Gente, é nesse estado, com essa papada, com essa cara, na cama que eu inicio mais um vlog no canal. Cara, eu estava planejando várias coisas pra fazer hoje, tals, pra gravar pra vocês, mas essa chuva lá fora não me deixa sair da cama. Tudo bem que ainda não é tarde, são 11 horas da manhã, mas eu queria fazer muitas coisas. Agora o Júnior levou meu carro pra arrumar, arrumar não, né, tipo, fazer coisas rotineiras, tipo, trocar o óleo, lavar, lavar não, porque eu lavei ontem, mas assim, trocar o óleo, trocar as coisas que tem que trocar, enfim. E aí estou aqui na cama, o Júnior falou que vai fazer um pão com ovo, mais suco pra mim, faz tempo que eu não como pão com ovo, porque quando a gente começou a namorar, eu acho que eu fiquei gorda por causa disso, porque ele só fazia pão com ovo pra mim. E aí eu parei de comer pão com ovo e hoje ele vai fazer pão com ovo pra mim. Tô feliz. E aí, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu fiz a sobrancelha ontem, ó, vocês vão ver depois que eu preenchê-la pra vocês verem como tá. Então, gente, aí eu tô aqui na cama, eu trouxe meu computador também, porque eu não tô conseguindo fazer um, colocar cento nas palavras no meu computador, e aí o Júnior vai arrumar pra mim. E eu queria ir na 25 comprar maquiagens baratinhas pra gente fazer um vídeo bem legal, mas essa chuva não tá dando, então depois eu mostro algumas coisas pra vocês. O Morzi fez aqui, ó, um pãozinho com ovo, como eu falei pra vocês. Não gosto muito de gema mole, mas tá com um pouco de gema mole. E o suquinho aqui, ó, maroto. Então vamos comer. E aí, gente, voltei, voltei. Agora eu estou maquiada, com o cabelo arrumadinho, tá? Na hora que eu falei com vocês, que era 11 horas da manhã, o Júnior chegou em casa mais ou menos umas... Uma hora, uma e meia. Aí ele deixou o carro pra arrumar, e a gente foi dormir. Então a gente dormiu até umas 4 horas, aí umas 5 horas eu acordei e fui me arrumar, e agora já estamos aqui indo pra festa de uma amiga nossa. E agora eu tô em dúvida, se eu como no McDonald's, ou se eu como no lugar que a gente vai. Mas assim, pra gente não ficar lá, tipo, né, não comprar nada no lugar, eu acho que eu vou comer lá no lugar. Então, diga oi, amor. E aí, gente, tudo bom? E é isso, gente. Aí eu arrumei meu carro, arrumei, tipo, fiz uma revisão, né, troquei as coisas que precisava trocar, e estou passada com o tanto que gasta esse carro, meu Deus. Mas enfim, né, depois eu mostro meu look pra vocês. Eu e o Júnior, como sempre, entendemos tudo errado, e a gente viu que o aniversário começava 4 horas da tarde. Gente, não, você viu, né, você falou, 4 horas. Quando, na verdade, começava 7 e meia, ou seja, agora são 7 e 10, a gente chegou primeiro que todo mundo, primeiro que a dona da festa, primeiro que todo mundo. E aí eu vou mostrar um pouco daqui pra vocês, pra vocês verem. É bem legal, é bem gostosinho, é muito melhor quando tá sem chover, porque a maior parte do lugar aqui é aberto e chama espaço com boca aqui. É pertinho da minha casa, quem mora em Interlagos deve conhecer, mas quem não mora é muito legal vir com a família, com amigos e afins. Olha, gente, é assim, tipo, é bem rústico, bem bonitinho. Aí, lá fora tem os food trucks, tá vendo, ó, vários food trucks e tem as mesinhas, mas como tá chovendo hoje, não dá pras pessoas ficarem lá, então a gente tá aqui na área coberta. Mas é bem legal aqui. Enquanto a aniversariante não chega, o que a gente faz? Home. Olha que delícia essa batata com cheddar e bacon, que eu amo demais. Olha quem chegou, aniversariante! Eu cheguei primeiro e já estou comendo na sua festa. Olha, gente, que ela comprou o balancinho, que boa! Como você joga? Comendo, né? Eu sou muito mais velha que ela, mentira. Eu sou muito nova, mas sou fofa. O Tuca, diga oi pro blog. Olha quem tá aqui, o gordinho mais sensual do mundo. E o Bié, gente, vocês já assistiram o canal do Bié? Ele parou de fazer vídeos pro canal, mas ele é super bom. Ele já se aposentou, já ganhou muita grana, ele se aposentou. Tô suave, né? Aqui, ó, comprei um relógio de luzinho. Muita luz também. Agora tem que fazer sai, meu irmão. Olha a cor. Gente, agora já são quase duas horas da manhã, eu acho. Já cheguei em casa, lavei o rosto pra dormir, porque eu posso chegar acabada. Tipo, chegar muito cansada, hein? De qualquer lugar, mas eu não durmo de maquiagem no rosto. Tipo, eu peguei esse costume, pra mim foi uma das melhores coisas, assim. E aí, amanhã vai ter muita coisa legal, eu acho. Que vai acontecer algumas coisas legais. Mas por hoje foi isso, gente. Meu final de semana. Se não tivesse chovendo, eu acho que eu teria feito muito mais coisas. Porque eu queria ir na 25. Mas eu espero que vocês tenham gostado até o momento. Então, agora eu vou dormir. Um beijo e até amanhã. E aí, gente? Boa tarde. Já estamos aqui no carro. Eu tinha esquecido de filmar pra vocês. Estamos aqui no drive-thru da Oi, Morzi. Oi, gente. Tudo bom? Estamos aqui no drive-thru do McDonald's. E eu estou indo pro Instituto Dailos. Que hoje a Dudinha vai me maquiar. Eu vou ser modelo da Dudinha no curso dela. E eu estou muito ansiosa, porque eu sempre quis ser modelo em algum curso de maquiagem. Porque eu adoro ser maquiada. Sabe? E a Dudinha faz umas maquiagens arrasantes nos cursos dela. E aí, a gente está indo pra lá. Por isso que eu estou sem maquiagem, sem nada. Pra ela me maquiar lá. E aí, eu estou passando rapidinho no MAC pra comer. Porque eu ainda não comi nada. E já são quase uma hora da tarde. Eu e o Morzi está ali atrás. Acabamos de chegar aqui no Instituto Dailos Praia. Ser modelo da Dudinha. Gente, eu vou mostrar pra vocês como é lindo aqui. É muito lindo. Eu nunca tinha vindo aqui antes. Mas também, pelo que eu sei, é novo. Mas eu vou mostrar pra vocês como é maravilhoso. Olha esse tanto de maquiagem. Aí tem todas as linhas da Dailos, ó. Batom. Os batons coloridos que eu tenho. Pó compacto. Tem tudo aqui. Tudo, 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 tudo que vocês podem imaginar. E aí, eu vou mostrar o que eu gosto muito. Que é a melhor quarteto de sombra que você respeita. Que é esse. Que é maravilhoso. Máscara de cílios. Tem tudo, ó. Gente, que é uma maquiagem. Aí, aqui tem um super espelho. Que dá pra você ver seus looks. Ó, e falando só, olha o meu look de hoje. Uma blusa militar, cinto, bota branca, que eu amo demais. Uma blusa preta. Nossa, cara, sem maquiagem. Aí, aqui são os esmaltes da Dailos, que são super bons também. Muito bons. Aqui são os pincéis da Dailos que eu tenho. Esse daqui também tenho. Eu também tenho esses pincéis. Aqui é aquela linha, sabe? Que tem o Sbarovski. Muito fofo, é muito linda. E essa daqui é uma linha nova da Dailos. Que é nude, cada um tem o seu. Que é o esmalte, o batom e o quarteto de sombras. Que lindo, maravilhoso. Aqui tem corretivo. Os batons mates. Ali as meninas estão lá, ó. Tá vendo? As meninas do curso da Duda estão lá. E ali é onde vai fazer o curso. Aí eu vou pedir pro Júnior filmar pra mim. Olha só quem está aqui. Dudes Fernandes. Oi, gente. Tudo bem? Essa foi sua primeira modelo? Aham. Olha isso. Bem feia. Meu Deus. Muito feia. Cardzinha. Nossa, que maquiagem. O trabalho que o Júnior fez. Dá oi, meninas, pro vlog da Iuli. Oi. Oi. Agora já estamos aqui as alunas da Duda na prática com as suas modelos, fazendo a maquiagem. Gente, o Instituto da Dylos ficou muito lindo. Essa sala prática é show. Eu acho que vocês nunca me viram com um olho assim antes. Eu vou ter que sair hoje. Eu vou ter que ir em algum lugar hoje, passear, pra mostrar essa coisa bonita pras pessoas. Porque ficou muito lindo. Eu amei demais. Aí a Duda vai fazer o outro olho. Primeiro, gente, vou ver. Agora já estou totalmente maquiada os dois lados. Gente, olha isso. Gente, olha isso. Cara, eu amei essa maquiagem, de verdade. Só não vou soltando o cabelo, que ele tá meio podre. Vocês não ligam, né? Meio lado. E as meninas aqui, ó. Estão todas terminando a maquiagem. Analisando a maquiagem pra elas começarem a segunda técnica. Eu vou aqui no claro pra vocês verem como ficou linda a minha maquiagem. Queria saber fazer todos os dias, mas eu não sei fazer. Eu vou aprender com... Prometo que um dia eu aprendo e ensino pra vocês também. Eu soltei meu cabelo agora, mesmo ele estando sujo. Porque fica muito melhor tudo de cabelo solto, né? Vou fazer meu coquinho. E, ó. Estou me achando a Duda com esse olho, gente. Quero dormir e acordar assim. Agora, gente, estamos quase chegando em casa. E o que eu fiz? O que eu fiz, gente? Me fala. Vou mostrar pra vocês aqui como eu sou gordinha de final de semana. Passei no McDonald's e comprei o McFlurry de ovo maltinho. Mas... Já acabou. E aí, o povo lá do curso tinha comprado Habibs. Aí eu não contente, fiquei com um briga de Habibs. Aí eu fui e pedi pro Morso comprar Habibs. Estou com o Habibs aqui. Aí a gente tá aqui na padaria, que ele foi comprar refrigerante. E pipoca, eu acho. Pra gente assistir filme mais tarde. E eu vou comer esse rio, porque eu amo esse rio de carne. Quentinho ainda, tá quentinho. Agora são 9h40 da noite. E o que nós estamos fazendo, amor? Aparece aqui. Cadê você? Moro, olha o filme que tá passando. A gente tá assistindo o filme. Qual foi o nome que a gente assistiu mesmo? O nome do filme que a gente assistiu? Não lembro. Esse aqui. O Guardião Invisível. Muito legal. Um filme meio de suspense, assim. Muito legal a história do filme, mas no final fica meio X. Mas é bem legal o filme, assim. Deixa você presa no filme. Eu gosto de filme que deixa você presa. Mesmo que o final seja meio sem noção. Mas se você ficar preso o filme inteiro, é legal. Aí minha maquiagem já deu uma escorrida aqui, assim. Porque eu fiquei deitada. Comi milho, comi Habibs. Tá uma coisa louca. Aí agora eu quero assistir um filme de drama pra eu chorar muito. Em falar nisso, gente, vocês podem deixar uma sugestão. Filmes, aliás, pra eu assistir no final de semana que eu gosto. Principalmente filmes de drama. Filmes que chora, sabe? Eu gosto de chorar nos filmes. Então deixa eu aqui assistir filmes com o Morse. Então, gente. Acabamos de assistir o filme Ponto de Indecisão. Um filme muito legal. Vale a pena assistir. É um drama, assim, muito legal. E o melhor de tudo é que são pessoas negras ensinando, assim. E eu adoro filme de pessoas negras, assim, sabe? De atores principais. Gosto bastante. E agora eu estou aqui organizando a minha zoninha. Né? Que eu trouxe pra casa do Júnior. Gente, antes de encerrar o vlog, eu vou mostrar as coisas que eu recebi lá da Dylos. Recebi muita coisa, ó. Eu recebi esse pincel aqui pra blush. Tá escrito pincel para blush. Pincel para base. Pincel delineado. Recebi também um pincel double. Ó, muito legal. Recebi um limpador de pincéis também, que eu super preciso. Recebi um chanfrado curto, que é pra esfumar. Aqui tem o chanfrado, tem o negocinho de esfumar. Recebi duas bases softs, que normalmente elas falaram que eu vou ter que misturar. Que é a número marrom claro e a bege escuro. Então, recebi essas duas. Ai, gente, eu tô apaixonada. Recebi esses três esmaltes aqui, ó. Que é da linha Nude Cada Um Tem o Seu. Que vocês sabem que eu sou fascinada em pintar a unha de nude. Então, eu escolhi essas três cores. Essa máscara de cílios aqui, que é a melhor, na minha opinião. Aí, recebi também esse blush up. Eu usei muito esse daqui, ó. Que é o Terra. Durante muito tempo, só que o meu quebrou. Aí, elas me deram o Terra. E me deram esse daqui, o beterraba. Que tem muita gente que gosta, que eu sei que gosta. E eu recebi todos os batons lindos. Da linha Meu Nude. Cada um tem o seu, né? Nude Cada Um Tem o Seu. Recebi todos. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um post no blog com todos, ó. Recebi todos, 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 todos. Ainda não provei nenhum, porque foi no final, quando eu já tava indo embora, que eu ganhei. Mas olha o tanto de batom, gente. Olha isso, olha o tanto de batom. Aí, eu recebi uma paleta. Que é a cor Nossa Pele. Que é a número 4. Gostei bastante. E recebi o melhor quarteto de sobrancelhas que você respeita. Que eu amo demais. Que eu amo mesmo. Ou seja, eu recebi muitas coisinhas. Amei. Amei ser modelo do curso da Duda. Foi, tipo, simplesmente sensacional. Porque eu sempre quis ser modelo. Eu já falei isso antes. Então, é isso, gente. Eu acho que eu vou finalizar o vlog por aqui. Se vocês gostam de vlog, comenta aqui embaixo. Fala, Eulia, eu gosto de vlog. Eu gosto de vlog da sua rotina. Eu gosto de vlog do que você faz na semana. Eu gosto de vlog do que você faz no cabelo. Sei lá, qualquer vlog que vocês queiram ver. Vocês comentem aqui embaixo que eu vou fazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mesmo que não tenha sido um final de semana super turbulento. Assim, super cheio. Porque choveu o final de semana inteiro, né? Mas, é isso. Agora eu estou aqui terminando de arrumar minha zona ali. E daqui a pouco eu vou tomar banho. Pra tirar toda essa maquiagem que já tá toda cagada. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já clica em gostei pra gente. Já estamos seguindo ao 100K no canal. Se inscreva aqui no canal. Então, é isso. Deixa eu arrumar essa bagunça. Um beijo e tchau. Fui.